E aí professor, bem-vindos novamente ao canal Recriando Jogos e Brincadeiras, quem vos fala aqui é Leandro Fonseca e hoje falaremos sobre duas propostas de atividades com a temática de ginástica voltada para o ensino fundamental 1 mas também pode ser adaptado e usado para o fundamental 2. Vamos explicar duas atividades ao qual terão o baralho como ali o material principal das brincadeiras. Mas antes de estar explicando essa brincadeira não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o joinha e eu tenho mais uma super novidade para você uma novidade exclusiva para você que é professor do primeiro ao quinto ano estamos em processo de finalização de um material exclusivo para você, você não viu nada igual por aí se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, coloca aí embaixo, tem interesse que logo quando ele estiver disponível você será um dos primeiros a ter acesso mas sem mais delongas, bora para a brincadeira a primeira brincadeira a qual usaremos como uma forma de aquecimento poderemos chamar ela de 21, quem nunca jogou aí 21 no baralho e para sua execução iremos precisar apenas de um baralho e poderemos usar um giz para dividir ali a nossa turma, para dividir em dois campos a nossa turma, como está mostrada aqui na figura, será dividida em duas equipes teremos a equipe A posicionada aqui em cima e a equipe B posicionada aqui embaixo o baralho nós iremos posicionar espalhados do outro lado da quadra igual está aqui na figura, posicionados e virados para baixo e a nossa turma ali, cada equipe será colocada em fila ao sinal do professor, o primeiro aluno de cada fila deverá sair correndo tanto da equipe A quanto da equipe B pegar determinada carta e voltar para o seu campo como vocês podem perceber, aqui já tem um aluno que foi e já voltou com uma carta suponhamos que essa carta que ele voltou seja a carta 3 e esse que foi e voltou está com a carta de número 9 pode ser um 9 de ouro, 9 de espadas, de paus, tanto faz nós vamos levar em consideração apenas a numeração então se esse está com 3 e esse está com 9, logo eles totalizarão o número 12 aí já deu para perceber qual que é o objetivo da brincadeira o objetivo da brincadeira é uma das equipes conseguir atingir a pontuação 21 aí calculando que eles estão com 12 pontos, esse aluno foi e voltou com o número 2 logo ele se posicionará e teremos ali 12 mais 2, 14 ainda não atingiu o número 21 em seguida sairá o próximo aluno e buscará uma nova carta suponhamos que nesse caso ele conseguiu trazer a carta com o número 9 já que ele está com o número 9, ultrapassaram ali o 21 uma vez que o número 21 foi ultrapassado ou foi 21 preciso a equipe terá de gritar 21 e se sagrará ali vencedora da primeira disputa acho que vocês entenderam aí qual que é o tema central dessa brincadeira como dito pode ser como um aquecimento ou dependendo como temos central da nossa aula então bora para a próxima a próxima brincadeira aí um pouquinho mais complicada chamamos ela de exercício do baralho para desenvolver essa atividade nós iremos precisar de um baralho, oito cones e um giz e posicionaremos da seguinte forma a nossa turma será dividida em duas equipes equipe A novamente e equipe B cada equipe terá posicionada em sua frente quatro cones e os campos das equipes serão divididos com a linha ao qual faremos com o giz nós pegaremos uma carta de cada naipe e colocaremos na frente de um cone coração, paus, espada e ouro tanto de uma equipe quanto da outra do outro lado, na parte de dentro do campo das equipes nós iremos escrever na mesma ordem um cone destinado para polichinelo um destinado para abdominal um para flexão e um para corrida lateral sempre nessa área do campo o objetivo principal do jogo são os primeiros alunos que serão escolhidos para a disputa conseguirem correr pegar as cartas e conseguirem completar os cones de acordo com seus naipe suponhamos que o professor deu sinal para iniciar a atividade e esse aluno foi correndo e conseguiu pegar uma carta que tem um naipe de coração feito isso, rapidamente ele virá correndo e colocar a carta na frente do naipe de coração uma vez que ele fez isso, a equipe observou qual que é o cone que ele colocou a carta e viu que é o cone do polichinelo porque o professor escreveu o polichinelo no chão então os alunos deverão executar polichinelo até esse aluno aqui novamente correr e pegar outra carta para trazer para o cone aí se ele conseguir colocar mais uma carta aqui no paus uma carta na espada e uma carta no ouro ele será o vencedor da brincadeira mas curiosamente, novamente ele foi buscar a carta e ele achou um coração então novamente com essa carta ele terá que trazer ela e colocar também aqui na frente dos outros corações e a equipe nesse período vai continuar realizando o polichinelo em outro momento ele voltou e achou uma carta com o naipe de ouro então rapidamente ele virá colocará a carta posicionada na frente da carta de ouro e a equipe que estava realizando o polichinelo agora terá que fazer a corrida lateral aí suponhamos que nesse caso aqui a equipe B conseguiu preencher todos os naipes da segunda fileira obviamente aí se tornou a equipe vencedora espero que tenham gostado da nossa proposta aí comentem aí se você gostou e lembre-se, para nós, brincadeira é coisa séria